Hoje eu tô com a continuação de card do Dragon Ball Z. Quem não viu o episódio passado, era esse baralho aqui. Agora estamos com a continuação. Vamos lá! Cell Shenlong Goku Goku Ruisa Giso Sangorran Gogeta Duma Janemba Bios Kamsen Gogeta Super Saiyajin Oeste Oeste Kaioxin Kuririn Rondon Doutor Doutor Migt Dazaru Faixa Gret Gret S.B. Vegeta Shikumu Vegeta Super Saiyajin E Brawler Super Saiyajin Pois é galerinha do Youtube Hoje nós estamos no fim do vídeo E Talvez amanhã Eu traga as cartas do Naruto Que tá Aí Eu tô aqui planejando Pois é galerinha do Youtube Não se esquece do like E se inscrevam aí Por favor E tchau 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 Tchau